O caos no Rio de Janeiro, ele só aumenta, só aumenta. E agora não são milícias, não são traficantes. Quem está cometendo os crimes hediondos agora, nesse momento, são os justiceiros. Quem vai trazer para a gente mais informações sobre isso é Ad Ferrer. Então, Ad, como é que é essa história? A gente já está acompanhando aí esses justiceiros que resolveram tomar para as suas próprias mãos, né? Fazer, combater o crime no Rio de Janeiro, mas não está dando muito certo. Explica para a gente. Sofia, isso era meio óbvio, até porque todo mundo que estuda aí a formação de milícia sabe que foi exatamente por aí que elas começaram. E outros grupos aí começaram dessa forma, outros grupos paramilitares. Bom, esses grupos agora, eles são formados majoritariamente por homens, moradores de Copacabana, praticantes de jiu-jitsu, né? Eles se juntam no WhatsApp e outras redes sociais e também divulgam alguns vídeos e fotos deles. Eu vou botar aqui, é uma foto que eu acho que o YouTube vai aceitar, o print das conversas, ó. É uma... é a mão da pessoa do tal do justiceiro com sangue e deixamos... Fungidos, né? Enfim. Tem várias fotos desse sentido, tem fotos que são muito piores, mas a gente já tem agora, Sofia, vítimas que na verdade não são suspeitas de crime algum. Na verdade são trabalhadores. Eu vou botar aqui o relato de um deles para a gente entender mesmo o que está acontecendo. Parados nas esquinas ou circulando pelas ruas de maior movimento. Mesmo assim, foi possível notar reflexos do clima tenso dos últimos dias. Nessa esquina, um rapaz que chegou para vender balas foi agredido pelo garçom do restaurante. Sou pai de família, estou desempregado. Eu trabalho aqui honestamente, né cara, como é que está? Eu sou trabalhador, todo mundo sabe. Olha como é que eu me visto, eu não sou mendigo, eu não sou cracudo. Eu saio de lá de Santa Cruz, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu prefiro levar alimentação para casa. Não preciso roubar nada de ninguém, meu negócio é trabalhar. O governo do estado prometeu vestir e... Esse é um só, um deles, um relato de um deles só. A gente já tem, já sabe pelo menos de duas pessoas que fizeram um BO na delegacia porque sofreram agressões por nada, por simplesmente terem cara de bandido, né? E aí, pela cara de bandido, a gente sabe muito bem o que isso quer dizer. Exatamente. Inclusive, tem mensagens, Sofia, que eu não trouxe porque eu acho que é muito pesado e aí eu já faço até um alerta de gatilho aí pelo que eu vou falar nos próximos minutos, nos próximos segundos, mas... Tem mensagens entre eles dizendo que qualquer homem negro, sem camiseta, andando por Copacabana, é para descer o pau. Isso é numa praia, então pessoas negras que estão na praia, né? Tomando sol, se divertindo e estão saindo para, sei lá, pegar um ônibus. Esse caminho pode ser perigoso para essas pessoas porque agora tem um grupo que se acha acima do bem e do mal e que pode fazer atrocidades porque, na verdade, a tortura é um crime hediondo. Esse grupo pode se enquadrar também como grupo paramilitar, tá? E é proibido pela Constituição. E aí, o Estado, finalmente, Sofia, veio apresentar aí uma solução. Porque qual é o caso? Apesar dessas pessoas estarem muito erradas de fazer a justiça com as próprias mãos, a segurança no Rio de Janeiro tá um caos, né? A gente viu médicos sendo mortos por engano e aí começa uma guerra, praticamente uma guerra dentro do Rio de Janeiro. A gente viu um idoso sendo agredido aí por tentar salvar uma senhora de um assalto. Os assaltos e os arrastões cada vez mais frequentes, principalmente agora porque vem a temporada de verão e o governo do Estado... Bom, o governador a gente não sabe por onde anda, né? Não tem sinal dele em lugar nenhum. O prefeito a gente também não sabe por onde anda. Então, as coisas... Há um sentimento de abandono no Rio de Janeiro. E isso faz com que esses tipos de grupos sejam muito comuns. E agora a polícia militar vai fazer um corredor de segurança em Copacabana. As viaturas vão ficar aí na Nossa Senhora de Copacabana ali das 18 às 23 horas e depois vai para a Avenida Atlântica. Atlântica vai ter um reforço de abordagem, mas ainda assim parece que é pouco. A gente sabe que a população nesses casos, principalmente no Rio de Janeiro, número um, questão número um é a questão de segurança e o Estado não tem conseguido responder. De fato, de fato. E, Adi, queria te perguntar. Quando a gente pensa aí com relação a esses crimes que foram cometidos contra essas duas pessoas aí que foram atacadas, não vou nem dizer atacadas injustamente, porque mesmo se de fato fossem criminosos, não caberia a esses justiceiros fazer isso, mas vamos colocar aí... Tem mais esse agravante de que, além de tudo, não tinham cometido crimes nenhum. Está sendo feita alguma investigação para tentar identificar quem foram os agressores? Está sendo tomada algum tipo de medida para evitar que isso aconteça? Porque uma coisa, assim, e que é extremamente necessária é você conseguir evitar que a população seja vítima dos assaltos, etc. Mas também tem que evitar que sejam vítimas de justiceiros. Exatamente. Então, tem essa intensificação aí, esses corredores de segurança que a Polícia Militar está planejando fazer e já deve colocar em prática já. E já deve ter colocado em prática, inclusive, porque hoje já é sexta-feira, né? Mas tem também a parte de investigação, já foram identificados já os agressores desse senhor de idade que foi agredido depois de tentar salvar uma senhora de um assalto. E as investigações estão correndo, ainda não se sabe, ainda está correndo sobre sigilo, então a gente não tem informação de quem realmente o fez. O que a gente está vendo, na verdade, Sofia, também é uma tentativa de se identificar esses agressores de uma forma independente. Só que essa forma independente, infelizmente, a gente não tem como verificar se é verdadeiro ou não, a não ser pela polícia. A extrema-direita tem divulgado fotos de pessoas negras que seriam pessoas que estavam envolvidas tanto nesse caso quanto em outros casos de arrastão no Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. Agradeço muito aqui as informações que você trouxe. E para quem está assistindo, quiser ajudar o Meteoro a continuar no ar, está ali, seja membro. E agradeço a todos que ficaram assistindo a gente aqui até o final. Obrigada, Ad, e obrigado ao nosso público. Tchau, tchau. Valeu.